Bom, agora é o início da gravação da aula de projetos de empreendedores, turma quinto V na escola de engenharia. Antes aqui do início da gravação, fiz uma explicação da planilha de atividades, expliquei alguns critérios, expliquei o que a gente vai estar fazendo nesse segundo bimestre, que é focar e finalizar o plano de negócio, falando de plano estratégico, marketing e plano financeiro. Esse é o tripé que nós vamos trabalhar esse bimestre. Também deixo aqui registrado na gravação, para o pessoal que não conseguiu assistir a aula, ou seja, o pessoal da FCI, ou o pessoal que não conseguiu pegar o link no Zoom, em função do Moodle estar fora do ar. Lembrando que eu deixei o link aqui no chat e alguém lembrou que o link estava também no grupo de WhatsApp da turma. Então, espero que quando for fazer a segunda chamada, que a gente tenha mais gente aqui. De qualquer maneira, fica registrado que esse segundo bimestre, o segundo bimestre que a gente vai continuar e vai concluir o plano de negócio e fica também registrado que nós não vamos ter a apresentação presencial do plano de negócio. Então, vocês em grupo vão fazer, com o PowerPoint, uma gravação, sugiro usar o Zoom, até 40 minutos, uma apresentação de 10 a 15 minutos. Vão fazer uma gravação com todos os presentes ali, compartilhando o slide e me passem um link para a gente poder substituir. Lembrando, se vocês olharem na planilha, que metade da nota é essa apresentação, metade da nota de projetos empreendedores é essa apresentação, porque é uma disciplina projetual. Então, é uma caprichada legal nessa apresentação, juntamente com a entrega física, a entrega do plano de negócio, seguindo aqueles sete itens e o roteiro que a gente vai trabalhar nas próximas semanas também. Bom, deixa eu compartilhar aqui, já está compartilhado com vocês, os slides aqui de estratégia. Estratégia é um assunto fundamental. Normalmente, você vai ter num curso de negócios, num curso de MBA, num curso de administração voltado para negócios, uma disciplina inteira falando de estratégia. Estratégia é o que aponta o direcionamento do negócio. Todo negócio começa com uma boa estratégia. E a gente vai falar um pouquinho disso, arranhar esse assunto, nós vamos ter aqui 20, 30 minutos apenas para apresentar. Vou deixar algumas literaturas para vocês trabalharem. E, claro, lá quando vocês forem fazer um MBA, o pessoal de administração tem bem isso, tem disciplinas voltadas à estratégia. O pessoal talvez aqui na escola de engenharia, o pessoal de produção também, costuma ter um núcleo administrativo, um núcleo de disciplinas de administração muito legais também. Mas, por exemplo, a engenharia elétrica, que é onde vocês estão tendo essa disciplina, quinto V, não lembro nenhuma disciplina que fala de estratégia, nenhuma disciplina que fala de marketing. Então, vocês só vão ver nessa disciplina, esses dois tópicos são essenciais para vocês. E vocês, a curto prazo, garanto que a curto prazo vocês já vão precisar de se aprofundar nesses assuntos. Então, aproveitem aqui essa amostra, não vou chamar isso de aula, vou chamar de uma amostra do assunto, para vocês se aprofundarem. Inclusive, o que eu peço depois para entregar no Moodle é uma resenha desse aprofundamento, dessa reflexão. Resenha individual, não é em grupo. Resenha individual. Deixo duas sugestões de livro aqui para vocês. As duas falam, o Christian Barbosa participa. O Christian Barbosa é um especialista em gestão de tempo. E ele também, juntamente com o Gustavo Cerbasi, que é um especialista na área de finanças, escreveram alguns livros juntos aí. São dois tópicos fundamentais. Primeiro, a gestão de tempo. Gestão de tempo. Vocês já devem, principalmente quem trabalha, quem já faz estágio, quem já é trainee, ter que lidar com a escassez do tempo. Quem ainda não tem uma atividade profissional, talvez ainda tenha um tempo de folga aí. Mas, rapidamente, vocês vão perceber que as 24 horas do dia ali são poucas para tantas atividades. Se você tiver uma boa gestão, uma gestão com uma agenda bem colocada, colocando prioridades, gerindo bem, tentando tirar aquelas coisas que te desfocam, tiram do foco. Então, principalmente o Christian Barbosa coloca muito nesse livro. Sugiro bastante o pessoal que está sempre reclamando que é desorganizado, não tem tempo para nada, não consegue fazer nada, é que normalmente quem tem uma boa educação empreendedora em casa, já vem de uma família que tem negócios próprios, normalmente essa questão da gestão de tempo já é bem trabalhada dentro da educação familiar. Mas quem não tem, vai ter que aprender. E a melhor forma de se aprender é quando não tiver tempo, para você aumentar sua produtividade, aumentar sua performance profissional, e por que não pessoal também, porque é importante que uma parte do seu tempo seja para o seu lazer, que seja para o descanso, é importante você dormir. Você não pode reduzir o tempo de reposição de energia em função que você é uma pessoa desorganizada. Então, recomendo fortemente aqui para o pessoal que tem essas questões, a agenda é fundamental, priorizar a tarefa é fundamental. Então, vocês rapidamente vão perceber essa demanda. E a questão da educação financeira, a gente vai trabalhar até no plano financeiro bem essa questão. Infelizmente, o brasileiro não tem uma boa, a gente não tem uma boa educação financeira, a gente não tem uma formação financeira, não tem valores financeiros na nossa cultura. O brasileiro, ele trabalha com essa questão do recurso financeiro de uma forma muito ruim. Tanto que, normalmente, quando o brasileiro vai adquirir um bem, a única coisa que ele observa é se cabe dentro do orçamento, que muitas vezes ele faz caber. Por isso, entra em cheque especial, por isso entra em cartão de crédito lá, com dívidas enormes. Observe a taxa de juros no Brasil, o valor absurdo, que a gente está quase com taxa de juros gerada, zerada. Mas, se pegarem as taxas bancárias, são taxas 10, 15, 20% por mês, taxa de cartão de crédito, taxas anuais de 300, 400%. Isso é ridículo. E por que existe tudo isso? Porque tem gente que pega dinheiro emprestado. Ou seja, quando você compra um bem, a prestação, por exemplo, pode comprar um carro, a prestação, pagando em três anos. Tudo bem, às vezes você não tem o recurso, você quer ter um recurso extra, fazendo um bico de Uber, fazendo um bico de Rappi, alguma coisa do gênero, você vai investir no carro. Mas, as pessoas vão lá e compram o carro, por exemplo, em 36 parcelas, e vão ver, vão pagar duas vezes o carro, duas vezes o carro, sendo que metade desse valor vai para o banco. Ou seja, você ganha um sócio do seu salário, que é o banqueiro. Observe como os bancos no Brasil não têm problemas financeiros. Qualquer que seja a crise, o banco está sempre no lucro. Por quê? Tem gente que vive pedindo dinheiro emprestado. Quem tem essas questões, normalmente quem não tem uma boa educação financeira, quem não tem uma boa educação empreendedora em casa, é muito importante que reflita sobre essas questões. E o livro aqui do Gustavo Cervasi tem vários livros nesse aspecto. É fundamental para o pessoal que é meio desorganizado aí. Então, fica essa dica aí. Porque você vai ter que ser organizado, tanto em termos de tempo como financeiro, dentro da sua empresa. Dentro da empresa que você trabalha. Você tem um orçamento, tem um budget ali para seguir. Então, isso é fundamental. Tanto que uma das características do empreendedor é ele ser organizado. Ele trabalha com recursos escassos. São as principais características. E um dos principais motivos para que um negócio não dá certo. Então, fica essas duas dicas aí para vocês. Tanto na gestão de tempo, como na questão da gestão do recurso financeiro. Quem já tem uma boa educação empreendedora, já deve ter refletido muito sobre esses dois aspectos. Quem não tem, é importante que, antes de você começar a sua atividade profissional para valer, depois de formado, aqueles que ainda não trabalham, que reflitam sobre a importância desses dois temas. Vamos lá. Nessa parte estratégia, quando se fala em estratégia, a gente estuda estratégia no MBA, nos cursos de negócios. Normalmente, o nome do Michael Porter é um nome muito forte. O Michael Porter já teve várias vezes no Brasil. No Brasil, em novembro, não sei se esse ano não vai ser, deve ser virtual, mas tem um seminário, um ciclo de seminários muito importante no Brasil. Vou colocar aqui. no chat. É o cenário do HSM. HSM, se vocês puderem depois entrar no site do HSM, e eu já falei das revistas do HSM aqui, que são fundamentais, pessoas que gostam de gestão, o M do HSM é de management, que é de gestão. Então, é muito importante que vocês se preocupem com isso e comecem a se... A questão da cultura, da leitura, que a gente também tem comentado, tanto no curso da importância do empreendedor buscar conhecimento, buscar acesso, por exemplo, a cursos e revistas, como essa daqui. Se vocês buscarem no YouTube, lá tem vários e vários vídeos do HSM, e o Michael Porter, que é uma das referências na parte de estratégia empresarial, ele tem várias e várias apresentações no YouTube, inclusive da HSM. Não sei se ele já teve no Mackenzie, eu não lembro de ter nos últimos anos. Normalmente, como o Mackenzie é um dos patrocinadores do evento da HSM, ele normalmente traz um desses gurus que fazem apresentações muito concorridas, muito concorridas e que são caríssimas. E a gente tem oportunidade no Mackenzie sempre de receber essas pessoas que esse ano, infelizmente, não deve ser presencial. Vocês vão voltar nas próximas aulas que eu vou falar de uma série de nomes e referências nesse aspecto aí. Um deles é o Michael Porter. E eu estou pedindo para você fazer, inclusive, uma resenha, se não me engano, do livro Vantagem Competitivo, que é o livro que o Michael Porter coloca as bases das cinco forças de Porter, que é uma ferramenta fundamental. E eu estou pedindo para vocês, no plano de negócio de vocês, para avaliarem essas cinco forças de Porter no plano estratégico do negócio de vocês. Vamos falar, vamos estudar um pouquinho o que são essas cinco forças de Porter. Antes disso, trabalhar um pouquinho com a questão da estratégia. É uma referência. A questão do estudo da estratégia vem sempre do campo militar. Os militares foram os primeiros para poder vencer as guerras, os conflitos entre nações, países, etc. Graças a Deus, a gente já vive um tempo que não existem grandes conflitos. A gente tem conflitos regionais apenas, mas não aquela possibilidade de grandes conflitos mundiais. Não existe até porque com o número de armas que nós temos, o poder destrutivo dessas armas, essa guerra não daria... A guerra e o nosso planeta, a vida do nosso planeta, não duraria muito tempo. Então, hoje, por causa do poder das armas, a gente vive um tempo, entre aspas, pacífico. Nesse aspecto. Então, a nossa, mas uma geração que a gente não viveu. Talvez eu vivi a Guerra Fria, ali no finalzinho da Guerra Fria, ainda peguei um pouquinho essa preocupação da guerra nuclear, ali no final da década de 70, no final da década de 60, principalmente, quando houve ali uma crise muito séria com mísseis em Cuba. O pessoal conhece bem a história aí. Deve já ter estudado isso daí. Mas, hoje em dia, a gente não tem muito isso. Pode ver que as guerras que tem são guerras regionais. É sempre os Estados Unidos se metendo em algum lugar. Tem a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão. Eles tiveram um tempo lá em Yugoslávia, quando a Yugoslávia ainda existia. Então, são guerras mais regionalizadas. Teve uma guerra na década de 80, que também não é da geração de vocês, entre Inglaterra e Argentina. Tem alguns conflitos regionais, mas nada que a gente possa considerar uma guerra grande, graças a Deus, e espero que continue assim. Então, o tempo que a gente vive, comparado aos tempos, a tempos antigos, a gente vive um tempo muito pacífico. Muito pacífico. Verificaram lá que na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 100 milhões de pessoas, que nas grandes guerras da Idade Média morriam milhões de pessoas. Houve guerras que duravam anos. Houve uma guerra que durou um século. Bom, em cima desse desenvolvimento de estratégia militar, essa é a base da estratégia corporativa. Então, um dos livros bem legais que a gente trabalha com isso é o livro Arte da Guerra, que talvez alguns de vocês já tenham lido. É um livro, uma referência muito importante de se ler. Não para que a gente guerreie, mas para que a gente identifique esses princípios nas estratégias corporativas. Porque muitos deles são usados em estratégia corporativa. São 8h20 agora. Se eu conseguir acelerar um pouquinho, sobrar pelo menos 10 minutinhos, 5 minutos. Esse vídeo aqui, esse segundo aqui, ele tem 6 minutinhos. Vamos procurar colocar aqui para a gente poder localizar isso. Mas eu gostaria de evoluir só a questão aqui dos próximos tópicos. Cinco forças de porta e análise SWOT para vocês poderem fazer a resenha a partir da semana que vem. Resenha a partir dessa semana, que já está lá no Moodle. Deixa eu ver se o Moodle voltou no ar aqui. O Moodle continua fora do ar. Então, lá já tem essa atividade. Eu peço para vocês depois se prestarem. Mas a aula que vem ainda a gente vai ter. Só que vai ter dois dias só e eu vou corrigir essa atividade no final da semana. Inclusive, essas atividades aí, eu vou corrigir sempre de uma forma sincronizada. Porque eu não vou deixar, como eu fiz dessa vez, juntar tudo. Porque a gente não estava com as notas quase com o Moodle. Não Moodle não. O Tia aberto. Então, agora não. Vou corrigir toda semana e vou alimentar a planilha semanalmente. Para a gente poder discutir. Pelo menos a cada duas semanas a gente vai ter uma atividade colocada lá. Então, a arte da guerra. O que é o fundamental aqui da estratégia? A essência do arte da guerra está em dois aspectos. Ambiente interno e ambiente externo. Uma boa estratégia é aquele que conhece a si próprio. Sabe das suas fraquezas. Sabe do que você tem de fortaleza. Daí vem a análise SWOT. A análise SWOT verifica o que uma empresa, uma pessoa, uma corporação, um país tem de fortaleza e de fraqueza. Vai potencializar o que tem de fortaleza, de forte. E vai... A palavra SWOT significa essas palavras em inglês. E vai neutralizar, vai procurar minimizar as fraquezas. isso é um conhecimento próprio. Isso é a primeira parte da estratégia. Conhecer a parte interior. Isso é importante nas corporações também. Para se fazerem autoavaliações. Segundo aspecto, conhecer o ambiente externo. Numa guerra seria conhecer o inimigo. Conhecer o ambiente externo, conhecer a concorrência, conhecer o mercado, conhecer as condições macroeconômicas, com as dificuldades como a gente vive agora. Dificuldade tremenda por causa dessa crise do COVID. Então, conhecer esse ambiente e preparar um plano de ação conhecendo esse ambiente externo, incluindo a concorrência, é fundamental. As cinco forças de porta, que a gente vai ver na sequência, aqui trabalham muito com esse ambiente externo. Muito. por isso que eu estou pedindo uma boa resenha sobre a questão das cinco forças de porta. Um trabalho que já está postado no Moodle e que a gente não está tendo acesso agora. Aqui, eu tirei aqui do Sun Tzu. Esse é um livro de uns três mil anos atrás. A gente não sabe de quem é o autor direito. Oficialmente, esse Sun Tzu, mas ninguém tem a bibliografia dele. Na época, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada, obviamente. Mas é um livro que mesmo depois de milhares de anos, continua, entre aspas, atual. É um livro realmente que vale a leitura aí, por isso que não provavelmente para você guerrear contra países, felizmente, como eu disse, a gente viveu no tempo pacífico. Mas a guerra atual é a guerra corporativa. É a guerra dentro da disputa entre as empresas ali. E a gente vai participar dessa, entre aspas, guerra. Vamos ser soldados dessa guerra. Vamos ter que ter um planejamento estratégico adequado. Dando continuidade aqui. Então, aqui, bem claro, a definição de estratégia. Estratégia proporciona a empresa, vai proporcionar a sua startup ao seu plano de negócio a partir de suas próprias capacidades, ambiente interno, essa é uma observação minha, e da análise que faz do ambiente externo de encontrar uma posição, um direcionamento, um caminho para atingir os seus objetivos. Isso é muito importante. A partir do conhecimento interno e externo, você vai traçar uma estratégia para ter uma posição inovadora, distinta, única no mercado. Essa é uma preocupação muito grande. A questão de você ter uma posição distinta. se você faz a mesma coisa que a concorrência faz, se a concorrência é melhor que você está na sua frente, você nunca vai alcançar a concorrência. Só vira o jogo quando existe um fator de inovação muito forte no processo. Por isso que eu insisti tanto ali, e pode ver que o pessoal que está abaixo de nove no plano de negócio, a maior parte tem algum tipo de pouco fator de inovação na proposta feita. Não estou pedindo para você implementar uma empresa, não estou pedindo para você fazer um produto, mas é importante refletir. Faça um brainstorming e implementem ou planejem esse fator distinto, esse fator de inovação. A estratégia traça esse direcionamento. Duas ferramentas fundamentais que vocês vão colocar no item 3 do roteiro do plano de negócio de vocês. O item 3. Hoje não vai dar tempo, mas semana que vem eu vou abrir de novo o roteiro, vocês vão ver lá que ele está bastante claro. Desenvolvimento das cinco forças de Porter e desenvolvendo análise SWOT do seu negócio. Isso vai ser fundamental você colocar. E o que eu sugiro? Que vocês já vão desenvolvendo isso. O grupo já vai desenvolvendo. Se você já tem a parte estratégia, não deixa para fazer isso lá no finalzinho. Quando você vai ter junto com essa disciplina, todas as outras disciplinas finalizando. uma vez que haja essa reflexão, eu vou insistir que vocês já preparem o capítulo 3 do plano de negócio de vocês. E eu vou cobrar uma entrega intermediária desse processo para a gente poder avaliar. Bom, vamos avaliar cada uma dessas ferramentas. Primeiro, as cinco forças de Porter. Eu estou pedindo para você fazer a resenha. Estou pedindo para você fazer dessas duas resenhas aqui no trabalho que vocês vão entregar no Moodle. Tem dois links de YouTube que eu estou sugerindo. Mas foi dois links que eu encontrei ali. São links curtos, 10, 15 minutos cada um. Então, você pode assistir o vídeo e a partir do vídeo fazer uma resenha no mínimo de uma página do que você está vendo ali. Mas foram sugestões. Se vocês digitarem no YouTube, digitarem no Google cinco forças de Porter ou resenha do livro Vantagem e Competitiva, vocês vão ver muitos e muitos vídeos, muitos e muitos resenhas. Isso aqui já está bem colocado. Só vou pedir para você fazer esse texto das suas palavras. Não vai dar Ctrl-C, Ctrl-V em uma resenha que você viu. Quando eu percebo ali que o texto está cortado, a primeira coisa que eu faço é pegar aquilo ali e colocar no Google. Normalmente, quando o pessoal vai lá e só dá Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho na hora o link lá. Não é para copiar. uma resenha é as suas próprias palavras. Não vou pedir para vocês fazerem manuscrito, porque muitos reclamam, não fazem trabalho nenhum manuscrito, não sabem mais escrever. E aí, depois, eu também sofro para entender a letra de vocês. Mas não é para copiar. Não é para copiar. É para entender. Prefiro que você faça um trabalho mais deficiente, mais do seu próprio desenvolvimento de compreensão, até com erros de português e tudo mais, tudo isso é compreensível. Apesar que uma boa revisão você poderia retirar isso. Ok? Então, são dois pontos importantes que eu já estou pedindo. Se eu estivesse com o Moodle aberto, deixa eu ver se o Moodle voltou mais uma vez. Não é a experiência última que morre. Não, a gente não é fora do ar. O pessoal que depende aí, deve ter muita aula que depende do Moodle e está ferrado. Ainda bem que eu tenho o meu Moodlezinho aqui no meu backup que sempre me salva. Se fosse depender do ambiente, imagina o pessoal que está dando aula com o BBB. É bem complicado. Mas voltando aqui à nossa questão, é importante que vocês aqui façam esses desenhos para vocês se aprofundarem. Volto a falar, o pessoal de administração já conhece bem esse assunto. Vai ter dificuldade. Mas o pessoal de engenharia, o pessoal de comunicação, o pessoal de design, o pessoal da FCI, que a maior parte está assistindo agora a semana deles. Todos, o pessoal de biologia, não sei se tem alguém de biologia aqui, a gente tem uma classe bastante heterogênea. Ou o pessoal de engenharia, diversas engenharias, a gente tem muito pouca essa reflexão lá no nosso curso. bom, outra ferramenta fundamental aqui é a análise SWOT. Antes de falar, só vamos desenvolver um pouquinho mais essa questão que eu passei batido aqui. Deixa eu ver aqui. Passei batido. Vamos falar um pouquinho aqui dessas cinco forças de pórter. que na apostila do curso, tem uma apostila lá, está bem desenvolvido cada um desses aspectos. Mas na resenha, vocês também vão trabalhar com isso. Bom, o que são essas cinco forças de pórter? É uma análise externa do cenário, principalmente de um negócio. O que consiste isso? São coisas bem óbvias. Primeiro, a própria concorrência. Você tem dois tipos de concorrência. A concorrência que você conhece, a concorrência que está no seu alvo, na sua mira, que está ali juntamente com você, brigando pelo mesmo mercado, brigando pelo mesmo cliente. Você conhece bem essa concorrência, sabe dos pontos fortes e fracos, etc. Então, primeira análise que você tem que fazer lá no seu trabalho. Busquem, é claro que agora vocês vão buscar isso no Google, busquem empresas concorrentes. Inscrevam essas empresas. Então, isso é fazer uma análise da concorrência, fazer uma análise da ameaça de novos concorrentes, mas tem aqui, rivalidade entre os concorrentes. São esses dois aspectos de concorrência. Novos concorrentes, esse é o mais perigoso, porque é um inimigo que você ainda não foi apresentado, que pode entrar no mercado a qualquer momento, pode ser até um parceiro seu. Quantas vezes isso aconteceu já na minha empresa, de um fornecedor meu, virar meu concorrente, conhece tão bem o meu produto, inclusive fornece matéria-prima esse produto e de repente vira um concorrente nosso. Isso acontece muito com representantes comerciais, se ele tem perfil técnico. Então, o meu principal concorrente mundial hoje, a Arservi, era um distribuidor nosso na Austrália. Aprendeu, entendeu ali o nosso equipamento e lançou o produto deles. Não lançou o produto deles. Faz parte. Isso é a ameaça de novos concorrentes. Você avaliar esse cenário. Aqui é um cenário especulativo. Lá no seu trabalho, você vai colocar esse cenário especulativo. Quais são os potenciais novos concorrentes? Normalmente, você vai falar que são concorrentes que vêm de fora, porque a gente vive um mundo globalizado. Ou mesmo concorrentes que saem de fornecedores. Então, tudo isso pode... Ou parceiros. Então, duas forças de porta estão ligadas à concorrência. Uma força de porta é bastante importante e são os fornecedores. Ou seja, você descrever quem é que vai fornecer a matéria-prima, quem é que vai fornecer serviços. Lá no Canvas, é a parte esquerda do Canvas, aquela parte entrante, dos entrantes, que está na parte esquerda, que são o que a gente chama de parceiros. Então, aqui eles são parceiros. O fornecedor, você é cliente do seu fornecedor. Então, é claro que o cliente, o seu fornecedor vai te tratar muito bem. Porque você é o cliente dele. Então, fazer essa análise. E aqui, uma análise importante é o seguinte. Você tem algum tipo de matéria-prima que você tem poucos fornecedores? Ou que você está na mão de grandes, grandes, poucos fornecedores? É o pior cenário possível. Quando você é menor do que o seu fornecedor, o seu fornecedor te coloca prazo e coloca preço que ele quiser. Então, você tem que traçar uma estratégia, se a empresa estiver nessa situação, para minimizar. Buscando novos fornecedores, se necessário, até na China, na Europa, em outros países. Mas não ficar dependendo de poucos fornecedores. É claro que se você é uma empresa pequena, nisso, você não tem poder de compra. Mas você tem que, ano a ano, ir trabalhando isso, a empresa precisa ficar, fazer uma análise adequada para correr menos risco de ficar na mão de um fornecedor. Pior, você pode ter um fornecedor pequeno, um fornecedor que não tem processo de qualidade, um fornecedor que atrasa, que entrega as coisas fora do processo. Por isso que hoje as empresas exigem, as empresas que têm certificação ISO, exigem que os seus fornecedores também tenham essa certificação ISO. A certificação ISO normalmente é uma prova, é um bom indicador de qualidade. E você ter fornecedores confiáveis é fundamental. Então, se trabalhar com esse cenário aqui dos fornecedores, ter que ser a força de suporte é fundamental. A quarta força de porter é os nossos clientes. Então, é o outro lado. Você é fornecedor dos seus clientes. Então, entender a relação que existe com os clientes, principalmente se o seu mercado está equilibrado. Será que você tem poucos e grandes clientes? Claro que é legal você ter um cliente que cobra bastante. Mas se ele for único ou tiver poucos, o que acontece se esse grande cliente seu te troca pela concorrência? Ou se começa a comprar da China? Fazer essa análise é fundamental. E é fundamental que você tenha uma pulverização da sua carteira de clientes. É melhor você ter muitos pequenos clientes do que um ou dois grandes clientes. Então, fazer essa análise é fundamental e o Porter insiste nessa questão. Você nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Isso é básico. É básico. E se a empresa está nessa situação, por exemplo, na época que a Petrobras, Petrobras, uns 5, 6 anos atrás, teve uma crise financeira. A Petrobras foi uma das maiores produtoras de petróleo. Uma das maiores empresas do mundo. Foi destruída pelos dois últimos governos antes do governo atual. Só não quebrou porque é uma estatal. E só não quebrou porque está dentro de um negócio muito grande. Imagina os clientes imagina os clientes dela. Os clientes não, os fornecedores. Ou seja, quem tinha como foco e a Petrobras tinha uma relação com os fornecedores muito forte de exigir qualidade, exigir processo. Imagina que esses fornecedores tenham só a Petrobras como cliente e de repente a Petrobras ficou dois, três anos sem comprar nada. Nada. Como é que ficaram esses clientes? Muitos deles não aguentaram. Mas deveria existir uma estratégia para falar não posso ficar só na mão da Petrobras. E por último a quinta força de portas é uma coisa bastante importante principalmente quem trabalha com tecnologia. Quem trabalha com tecnologia. Que é a tecnologia vir substituir o seu produto. A ameaça vinda da própria tecnologia. Imagina quantos e quantos negócios a internet ajudou mas quantos e quantos negócios a internet destruiu. criando soluções criando soluções onde onde um negócio por exemplo era substituído. O melhor exemplo que eu entendi são as livrarias. A Amazon entrou recentemente no Brasil mas só o fato dela ter entrado no Brasil e ter potencializado essa questão de vendas online muitas e muitas livrarias de grande de grande porte tanto que nos Estados Unidos que tinham grandes livrarias Barnes alguma coisa quando eu não lembro o nome da livraria que era uma delícia era uma delícia agora tem pouquíssimas a Amazon substituiu tudo isso a Amazon ela 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 foi uma das das empresas que mais fomentou o livro eletrônico imagina as editoras quem depende quem fornece material para a editora tudo isso daí veio uma tecnologia e substituiu imagina a indústria da fotocopiadora quem precisa de uma fotocopiadora hoje o celular o celular substituiu essa necessidade você não tira xerox mais você vai lá escaneia e manda pelo whatsapp o documento quem usa xerox deve ser cartório são produtos que vão sendo substituídos e as empresas precisam fazer muito essa análise sei lá indústria de carro indústria de carro também é outra indústria que está diminuindo imagina o impacto do Uber no negócio Uber que é um software que é um aplicativo diante de vários negócios táxi cooperativas de táxi o Uber não só substituiu isso como também alguns de vocês talvez não não tem o hábito de dirigir porque nunca precisaram dirigir veio o Uber de repente e mudou tudo então é essa análise é bastante importante então ó análise de concorrência novos concorrentes concorrência atual fornecedores e clientes e tecnologia que substituísse são as cinco forças de porta eu peço pra vocês fazerem uma reflexão disso vendo as resenhas tá esse é o núcleo do trabalho que vocês vão fazer e no livro vantagem competitiva tem falando bastante sobre isso a análise SWOT vou colocar aqui o slide tem uma sugestão de vídeo também aqui pra vocês se aprofundarem é uma análise fundamental pras empresas porque a análise SWOT é uma análise se você pegar essa figura aqui fica mais claro ela tem esse eixo por exemplo vertical a questão da análise interna da empresa análise interna da força da análise estratégica onde você avalia uma empresa ou pessoalmente você avalia o que você tem de forte e o que tem de fraco e a partir daí traça uma estratégia pra potencializar o que você tem de forte e minimizar ou neutralizar o que você não tem de tão forte assim e na parte externa a análise SWOT tem parte interna e parte externa por isso que é uma análise estratégica bem interessante você tem a questão de oportunidades e ameaças então também é uma questão bastante importante então aqui tem mostra bem os verbos estão em inglês por isso que se chama SWOT aqui força fraqueza oportunidade ameaça fatores externos fatores internos fatores positivos fatores negativos então a análise desse quadrante aqui é fundamental pra uma análise estratégica e eu vou pedir pra vocês fazerem isso claro que startup uma fraqueza é o fato de ela não ter capacidade financeira não ter experiência dos sócios não conhecer o mercado mas qual é qual é a força que ela tem ter agilidade as decisões são rápidas o aprendizado é instantâneo você errou você corrige e vamos embora faz um ciclo de melhoria contínua constante então você tem todo esse leque de possibilidades também aqui outro link que eu sugiro pra vocês verificarem pra poder estudar bem isso volta a falar análise estratégica é algo que lá no MBA você vai estudar no mínimo 40 horas o nosso curso aqui de projetos empreendedores tem 20 horas então vocês vão trabalhar em cima desses assuntos e o pessoal da administração que está nos assistindo com certeza já conhece bem esse assunto bom tanto a análise das 5 forças de Porter como a análise de SWOT te levam a você ter o que a gente chama de estratégia de preço o preço é um dos pesos do marketing é um dos aspectos do marketing mas você analisando forças internas e externas fraquezas e fortalezas e analisando as 5 forças de Porter você vai se definir no mercado e você vai se definir no mercado principalmente na questão do preço você pode ter um preço mais alto se você tiver diferenciação ou você pode definir que você tem um preço baixo porque o seu produto é uma commodity e você vai brigar com volume ou você como normalmente acontece em uma startup você vai pegar um foco principalmente quem trabalha com tecnologia estamos na história de engenharia aqui engenharia elétrica os negócios que surgirem a partir da engenharia elétrica é um caso do meu negócio ele é um negócio muito de foco se vocês perceberem lá na minha empresa eu trabalho basicamente com mercado de frota no mercado brasileiro trabalhar com frota é um grande negócio porque o Brasil é um país que tem muitas frotas é um país rodoviário essencialmente não é um país ferroviário então isso favorece muito alguns tipos de negócio como o meu eu trabalho com dois tipos de propósito de valor para o cliente economia de combustível ao controlar o abastecimento e economia de pneu ao controlar a calibragem foco foco em determinado mercado não estou brigando com multinacional não estou brigando por preço etc na apostila eu faço um exemplo aqui claro dos submercados deixa eu ver se aproxima aqui deixa eu ver aqui aqui tem bem aqui é claro que as três as três fósforas vamos supor o Walmart o Walmart está saindo do Brasil hoje talvez não seja o melhor exemplo pega o Carrefour pega o grupo o Extra pega o grupo de pão de açúcar é um bom exemplo você tem o Extra que briga por preço inclusive incluiria o Açaí o Açaí é o grupo do Extra que é o Atacadista o Atacadista ele olha essencialmente preço mas ele quer ver volume você vai comprar alguma coisa no Atacadista no Sans Club no Açaí sei lá os diversos Atacadistas que tem aí hoje tem muitos no Brasil você precisa ir lá e comprar volume você não vai conseguir comprar uma garrafa uma lata de refrigerante você vai ter que levar 24 latas de refrigerante você vai conseguir comprar um quilo de arroz você vai ter que comprar 15 quilos de arroz você vai conseguir comprar uma cerveja vai comprar lá 24 cervejas água tudo mais trabalha com volume quando você trabalha com volume você pode reduzir o preço porque você ganha a sua margem é menor mas você ganha no volume o mesmo pão de açúcar que tem o Extra também tem o próprio grupo pão de açúcar com lojas por exemplo perto do Mackenzie aquela loja que está na frente ali na Maria Antônia ou a loja que está na Avenida Angélica são lojas que tem uma diferenciação oferece um serviço legal principalmente a loja da Angélica oferece os fornecedores são de boa qualidade frutas frescas você tem um treinamento muito bom das pessoas dos colaboradores dos funcionários você tem serviço manobrista você tem uma música ambiente você tem alguém que te recebe na entrada te dando um bom dia então você tem uma diferenciação e por isso cobra você vai comprar alguma coisa no Extra você vai pagar mais barato ou no Açaí você vai pagar mais barato que você vai pagar obviamente no pão de açúcar da Avenida Angélica ou no Impório Santa Maria que fica ali na Lorena não fica ali na Parada acho que não Lorena Lorena nos Jardins é claro que quem entra no Impório Santa Maria não está preocupado com o preço está preocupado com o preço mas está preocupado com o serviço está preocupado com qualidade tem os melhores produtos etc etc então é um posicionamento que tem e foco dentro desse ramo alimentar por exemplo o mercado kosher que é perto do Marquês bastante é um mercado voltado mais para o público judeu o público de Israel onde tem todo um critério alimentar é claro que você vai propagar no produto kosher muito mais do que um produto padrão o Brasil por exemplo na indústria de carne no Brasil Fribor JBS tudo eles tem divisões especializadas para atender o público kosher para atender o público islâmico o Brasil é um dos grandes exportadores de aves para os Emirados Árabes a área saudita e esses países eles exigem um cuidado com o preparo da carne muito grande então eles vão lá atendem são auditados e claro cobram mais por isso cobram mais por isso então se você trabalha com commodity onde não tem diferenciação você vai pagar barato mas vai ter volume se você tem diferenciação que você dá um serviço de estacionamento você dá um serviço de treinamento você tem uma música ambiente tem produtos de diversas marcas etc você está se diferenciando ou você pode trabalhar com foco qual dos três qual das três precificações a sua empresa vai trabalhar se for tecnologia normalmente com foco é difícil uma startup trabalhar com preço baixo startup ela erra muito e vai ficar complicado isso aí ok então são aspectos aí que o plano o levantamento do plano estratégico já nos oferece bom o mundo continua fora do ar mas no início semana que vem eu vou eu vou trabalhar com essa questão aqui e se possível eu vou passar esse videozinho aqui que a gente não deu tempo que é o vídeo esse vídeo da onde que está aqui esse vídeo aqui ele está até preparado aqui só vou passar o início dele já está finalizando a aula não vou conseguir passar ele tem seis minutos ele não é tão longo mas é importante ter um intervalo porque vocês tem aula na sequência também deixa eu ver se ele está fácil aqui eu compartilho com vocês aqui só um segundinho e achar aqui vou passar só um minuto dele para vocês poderem sentir ali e aí depois vocês pegam o link dele compartilhar senão não vai tem várias várias resenhas não só da arte da guerra como do vantagem competitivo ali vou passar um minutinho dele só para vocês sentirem o vídeo aqui ele tem seis minutos mas realmente estamos no limite aqui o som esteja saindo aí o som está normal obrigado tchau escrito na China pelo general Sun Tzu a arte da guerra é o manual para as estratégias mais poderosas há mais de 2.500 anos alguns dos maiores generais da história como Mao Tse Tung e Napoleão Bonaparte utilizaram muitos dos velhos conhecimentos do general chinês em suas conquistas apesar de hoje a guerra representar um risco menor para nós o mais importante é compreendermos que todos os conhecimentos podem ser valiosos para nossas vidas principalmente no mundo dos negócios a nossa guerra moderna diária então este livro é tão valioso para você quanto para o general primeiro o grande ensinamento conheça seu inimigo e conheça a si mesmo e você sempre será vitorioso muitas pessoas vão para entrevistas de emprego e não entendem que talvez esse seja o ponto mais importante elas entram na sala sentam a mesa e não fazem ideia com quem estão lidando se você quer aquele emprego você tem que conhecer quem está do outro lado da mesa quanto mais você souber melhor você deve passar um bom tempo pesquisando sobre a empresa sobre o mercado sobre as ações que estão sendo tomadas sobre os produtos que ela oferece da mesma forma você também deve se conhecer você precisa saber quais são as suas habilidades as suas características bom aí o vídeo vai nessa nessa análise aí que a gente estava falando da análise SWOT e tudo mais que o livro A Arte da Guerra trabalha bem com isso tem a resenha aí depois vocês assistem o vídeo completo aí para a gente poder poder encerrar a aula aqui eu vou finalizar aqui a gravação e aí